E aí E aí Eu morri a mano antes cara agora A 90 e 60 tá uns três com o do ar um tá ruxando um para casa e o tá dentro da casa também Bem do ar agora, matou? Matou em cima do ar Tá menos 90, não, não, é outro Daí tá fogo api Essa história é muito boa cara, é meio que contando a história do desenvolvimento espacial sabe? Do início da guerra fria Só que é diferente tipo é como se a união soviética tivesse pisado na lua primeiro Ah eu vi uma parada dessa série Eu achei interessante mas não procurei saber não Pô efeito da série é absurdo com a mudada Eu vi um filme da Amazon esse dia que lançou que tava todo mundo falando Não sei se tu já ouviu falar Duna Ah tô em mat já é rico aí boa Vitor, boa banca aqui, tá? não foi eu, não foi eu, a minha foi a primeira mais um na direita aí, 90 mano, duas vezes que eu atirei ali, não saio com mira acho que ela é gorda tô cego, vem mata, mata ah, velho, eu caí do mapa, VT mano, três vai subir, tá com medo tá com a que eu ia morrer ah, mano, olha esses caras, velho tá noventa e sessenta tá uns três fundo A um tá rushando, um tá na casa e o outro tá dentro da casa também tá dentro do A agora matou? matou em cima do A então é o que tá fundo tá menos noventa mano não, não, é outro daí tá full HP mais um MF mais um, mais um é teu, é teu não, eu não dentro da base vamo lá vamo lá primeiro lá na casa, ó lá, na porta o moleque tá dentro do B, velho é, moleque, eu fui por eliminação, pô é, rush bem mano, tô vendo nada tá ligado pra sua hotel, né? ah, MF, cara traz o milho que o Pintinho vai piar as coisas me lembram bala, velho pô, tu tá falando como se o cara tivesse morrido, mano não, é que o bala fala mas o bala fala mas o bala fala assim, velho tá ligado que o cara entrou A, né? entrou nada? moleque, dois portas Azul e aí Victor, beleza? mais um montou agora boa procurando o ZP mais barato o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento incluindo a especialidade deles, os jogos o Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8 quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto experiência de compra fácil e segura e tem mais, use o cupom KEYWAY ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional válido para bônus de primeira recarga o link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo todo clã tem, velho todo canto tem, na verdade e aí o Reaper, vai te perseguir, mano vamos testar? vou mantendo seu clã, eu recruta um rapaziada que é subida live, mano e aqui, velho um e aí o e aí e aí o e aí 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 esse maluco aí tava macumba mano não sei se ele foi B e aí e aí e aí e os caras lá ele é um pão que eu tô jogando e aí e aí e bateu a cabeça também como que tá big acho que a pessoa bom é um caso é bem 70 velho não é tudo 100% né velho eu tô jogando com que boneco lá eu ia lá mas ativa uma vaca que ela E aí o VT, o Iago Duelista no Valorante ele, tá? Pronto Bronze e duelista ele Bronze? Aham Que isso, Iago Você vê a camisa que o Iago me mandou? Vê, você mostrou na live Eu tava jogando ela outro dia Tem um na janela do Ali pra esquerda, mano E aí, Joninha, beleza? Jet e Reina Cara, Jet eu não joguei muito não, cara Eu joguei mais de Reina Reina, Chamber Eu joguei um pouquinho de Fade Mas a Reina e Chamber Foram os que eu mais joguei, sem dúvida Eu tô pensando em comprar o Forza pra jogar, cara Quase fazendo isso Puta, eu tô tomando dano de queda Obrigado pela moral, seu exótico Estou aqui novamente Admirando sua careca Pô, eu jurei que aquilo ali era... Pior que isso nem me vê na cabeça Se eu não tivesse falado, Antônio, na moral, velho Isso aí é mais motivo de tristeza do que felicidade, cara Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.